Tem três, processo 48.500.335.2016-99. Reajuste tarifarinal da cooperativa distribuidora de energia fronteira noroeste, Cooperluz, a partir de 30 de junho de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Correira. Em 28 de novembro de... A Corpeluz, que é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende cerca de 15 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de R$ 25 milhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Corpeluz foram, em médias, reposicionadas em 21,24%, sendo 21,92% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e menos 0,68% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1911, de 2015. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica nº 194, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da Corpelux, e a Procuradoria Federal, Junta a Nel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 15 de junho de 2016, ela em cima era o cálculo de 16, tá, gente. Em 5 de junho de 2016, a SGT consultou o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico, registradas em nome da Corpelux, conforme estabelecendo a resolução normativa 538. É o relatório, teve a manifestação já da Procuradoria, né? Então, o reajuste tarifário anual da Cooperativa Distribuição de Energia e Fronteira Noroeste, a Corpelux, conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores, de menos 5,65%, sendo menos 5,18% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 5,69% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de menos 5,65% decorre do reajuste dos itens da parcela A e B, calculados conforme o índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para a compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos principais custos a gente pode ver no parágrafo 11, no gráfico 1. Então, identifica que houve uma redução de menos 4,89% em cargos setoriais, com redução de menos 0,89% em transporte, menos 0,60% no custo de aquisição de energia, os custos de distribuição tiveram um peso positivo de 5,65%, os componentes financeiros 5,52%, negativo, e a retirada do processo financeiro anterior 0,53%, positivo, que resultou, então, no efeito médio de menos 5,65%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram a este efeito médio com mais detalhe. Então, na tabela 2 a gente vê exatamente qual foi o comportamento de cada um dos encargos, como é que foi a energia comprada, e assim por diante. O destaque é para exatamente a conta de desenvolvimento energético, que teve uma variação negativa de 38,50%, e foi o principal item, apesar dos encargos setoriais, com impacto proporcional de 4,50 pontos percentuais. A parcela A, já no parágrafo 13, ela destaca seus encargos setoriais, portanto, em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondendo a um efeito no IRT de 4,86%. E destaca-se, de novo, a variação da CDE, correspondente ao impacto tarifário de menos 4,5 pontos percentuais. E devido ao valor unitário do encargo da taxa de fiscalização do setor elétrico, com aumento de 7,56 pontos percentuais, em virtude da mudança da metodologia aplicada, que passou a adotar o valor da carga. Outro fator foi a variação de menos 5,90% dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação média de 0,60 negativo. Essa alteração é explicada principalmente pela tarifa de energia estabelecendo o processo tarifário da supridora RGE, que foi impactada pelo mix de energia. Em relação à parcela B, o incremento dos custos contribuiu para aumentar a tarifária de 5,65 e, na atualização dessa parcela, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 9,32, subtraída do fator X de 1,15. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da Copelux, com e sem tributos. Então, no primeiro gráfico, sem tributos, a gente vê que a custa da distribuição corresponde a 75,2%, o custo da energia 9,6%, o custo da transmissão 5,7% e o restante é correspondente aos encargos, cujo mais importante é a CDE, com 7,2%. No gráfico 3, a gente tem a apresentação dos custos com tributos. Os tributos totalizam 11,5%, sendo o principal ICMS com 10% e os demais custos, então, têm uma nova proporção, de modo que a distribuição fica com 66,6%, a transmissão com 5%, o custo da energia com 8,5% e os encargos setorais com 8,4%. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representam menos 5,52% de variação nas tarifas, destaque seu financeiro referente à retenção de adicionais de bandeira tarifária. Os recursos provenientes da aplicação de bandeiras tarifárias pelas distribuidoras são revertidos à conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária, a qual foi criada pelo Decreto 8.401 e regulamentada por meio do submódulo 6.8 do PRORET. O saldo entre previsão das variações relativas aos custos de geração por fonte termoelétrica, a exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo e os valores arrecadados de bandeira estão sendo revertidos no processo tarifário atualizado pela SELIC e totalizaram 1,5 milhão, mais ou menos, o que corresponde ao impacto tarifário de menos 5,88. O gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa B1, em comparação com a RGE e com o IGPM e o IPCA. Então a RGE é a linha em azul, a Copeluz a amarela, IGPM vermelha e IPCA verde. Você verifica que a Copeluz tem uma aderência muito grande com a tarifa da RGE e as duas caminham abaixo, inclusive com inflexão negativa da inflação. Nos termos, então, ainda do Decreto 7.891, se estabelece que a Copeluz, na competência entre junho de 16 e maio de 17, receberá, por meio de repasse da Eletrobras, o valor de R$ 454.216,04, e esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre junho de 15 e maio de 16. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000335, de 2016, dígito 99, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta em anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, a vigorar a partir de 30 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,65%, sendo de menos 5,18% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,69% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Copeluz pela supridora RGE, fixar o valor das cotas anuais da Conta Desenvolvimento Energético CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfo e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 454.216,04 a ser repassado pela Eletrobras e a Copeluz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa distribuidora de energia fronteira noroeste, Copeluz, a vigorar a partir de 30 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,65%, sendo de menos 5,18% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,69% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Copeluz pela supridora RGE. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. E homologar o valor mensal de recursos da CDE, pouco mais de R$ 454 mil, a ser repassado pela Eletrobras a Copeluz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.